Abriu tudo, na direita, costa, Calerron, e não deu sorte com essa bola, foi completamente torta. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola, a defesa se saiu bem. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. A Romênia está fora, o time lutou desde o começo, mas eles não conseguiram o resultado. Eles não conseguiram dar o último passo, mas não devem se envergonhar. Foram muito bem nesta competição, e as reações da torcida provam isso.